Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui estamos reunidos para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Hoje Jesus se encontra no contexto onde Ele anuncia o Sermão da Montanha, a Lei Nova, a Lei do Amor. E Ele também afirma ali que Ele não veio parabolir a Lei e os Profetas. A Lei e os Profetas é o Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos perceber a presença de um Deus amoroso e compassivo, que prepara o seu povo para na plenitude dos tempos enviar Jesus, o seu Filho muito amado, para resgatar a humanidade da situação de pecado. Jesus, Ele dá o pleno cumprimento da Lei e Ele tem autoridade para isso, porque Ele é o Verbo, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Cumprindo a Lei do Amor, temos a oportunidade de fazermos a vontade de Deus. No Evangelho, Jesus também expressa uma preocupação, podemos assim dizer, com aqueles que não anunciam e não cumprem o Evangelho. Ou melhor, com aqueles que anunciam sem vivenciarem o Evangelho na sua própria vida. O Evangelizador é aquele que vivencia os mandamentos de Deus, cumpre os seus mandamentos e a partir da experiência profunda, realizada no interior, no coração, pode sair de si mesmo e ir ao encontro daqueles que mais necessitam do ensinamento e da boa nova do Reino de Deus. Que possamos cumprir bem o mandato que o Senhor nos dá. Recordando que o Antigo Testamento traz uma boa nova da salvação que se cumpre em Jesus. O Antigo Testamento expressa a vontade do Pai. No Antigo Testamento nós vamos perceber as ações amorosas de Deus na criação, na libertação do povo do Egito, enfim. Que possamos pedir ao nosso Senhor que sejamos fiéis no mandato que Ele nos fez de anunciadores da boa nova e cumpridores, vivenciadores da boa nova do Reino para que assim o mundo creia e o mundo busque fazer a vontade do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.